Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Xande e hoje pessoal eu vou mostrar pra vocês uma dica e uma sugestão pra resolver um problema muito comum aí que acontece com o pessoal na hora que baixa o OBS e vai configurar pela primeira vez aí pra vídeos e acontece um pequeno problema, uma inconveniência aí que deixa muita gente perdido, muita gente bravo que é o fato de você adicionar uma webcam em uma cena, adicionar ela em uma cena e aí quando você vai adicionar em outra cena, às vezes pra outro formato de gravação, simplesmente não funciona ele não reconhece a webcam, não funciona de jeito nenhum e muita gente passa perrengue por causa disso, fica bravo eu vou mostrar pra vocês uma solução bem simples e bem rápida, então sem mais delongas já vamos aí partir pro que interessa então eu já tô aqui nesse formato, deixa eu até arrastar o OBS aqui pro meu monitor principal e agora vocês viram aí que ele abriu de fundo, eu tô com uma cena configurada onde aqui tá a minha tela e principalmente tem a minha webcam aqui, beleza? até aí tudo bem, aí por exemplo, vamos supor que eu quero mudar agora pra uma outra cena e criar aqui no meu caso funcionou porque eu já resolvi esse pequeno problema e como que você pode estar fazendo isso? bom, normalmente as pessoas vão lá, criam uma cena, por exemplo, Gameplay 2 às vezes a pessoa vai colocar um jogo, por exemplo, e aí quando vai configurar o webcam pra outro jogo simplesmente não funciona, né? Então você muda aqui, aí você vai criar uma cena nova aí não funciona o webcam então aí você vai numa ezinha aqui de adicionar, dispositivo de captura de vídeo coloca aqui webcam 2, coloca aqui porque ele não permite o mesmo nome e aí você acontece, acontece que você se depara com essa situação aqui onde ele aparece o webcam mas não funciona, não resolve de jeito nenhum, né pessoal? e como que você pode solucionar esse problema simples? bom, só excluir aqui essa cena e ao invés de você adicionar uma cena nova de captura de vídeo colocar aqui tipo webcam 2 que nem eu fiz ao invés de você fazer isso, você simplesmente marca essa opção aqui, ó reutilizar existente, seleciona o webcam, dá um ok e voilá, já resolveu aí o problema de maneira simples aí você redimensiona ela da forma que você quiser aí vocês vão ver, ó, esse modo apenas webcam esse modo gameplay mais webcam e aqui você pode configurar da maneira que você preferir alternar entre as cenas e assim é uma maneira de você solucionar aí esse problema beleza galera? bom, mas então foi esse o vídeo essa foi a dica se ele te ajudar não esquece de deixar o seu like aí pra tá fortalecendo e o seu comentário também é muito importante porque aí o vídeo vai sugerir a mais pessoas quando eles pesquisarem beleza pessoal? bom, mas então é isso eu vou ficando por aqui um abração galera e até o próximo vídeo fui!